Eu acho que faltou o Palmeiras colocar as três Libertadores para jogar, hein? O Palmeiras não perdia na Libertadores desde a primeira rodada de 2023. Dito isso, o Botafogo fez o Palmeiras de Chacota. O Botafogo acabou hoje com a invencibilidade de 17 jogos do Palmeiras. O primeiro passo do Botafogo foi dado. Conseguiu construir uma boa vantagem para jogar no Allianz Parque o jogo da volta contra o Palmeiras. E o Palmeiras, hein? Será que a era Abel acabou? Hoje, na minha opinião, o Palmeiras não foi bem ofensivamente. Não foi bem defensivamente. Não jogou bem. O Palmeiras não apresenta um bom futebol novamente. Essa cena se repete. Desde que começou a era Abel que eu não vi o Palmeiras oscilar tanto.